Cogna, Cogna, será que vale a pena atualmente comprar as ações COAGN3? Muito bem-vindos ao canal Milhão, vamos dar a nossa opinião a respeito dessa pergunta, lembrando vocês que é uma opinião e não se trata de um fato, peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações, se vocês gostam de bolsa de valores, análise gráfica, análise técnica e lucro, lucro no bolso, então caiu no lugar certo, todo dia tem vídeo novo aqui e sempre que tem oportunidade de compartilhar estratégia para swing trade, a gente faz, será que tem estratégia nesse vídeo aqui? Fica até o fim, é um convite que eu te faço. E COAGN3, enquanto o Ibovespa corrige desde segunda-feira, COAGN3 sobe e sobe, hoje a cotação final foi de R$2,66, valorização no dia de 0,8% e na semana valorização de 6,8% tem chamado a atenção sim, vamos compartilhar não apenas análise gráfica, não apenas análise técnica, mas também dicas importantes para você que gosta de almejar lucro na bolsa e já que você gosta de lucro na bolsa, antes da gente ir para a análise, vou falar para você sobre o novo serviço do canal Milhão, lista semanal de ações, um serviço vencedor do canal, todo domingo passo para os clientes, 5 ações que na minha opinião tem maior probabilidade de valorizar na semana, de acordo com os meus estudos, eu sou analista de valores imobiliários credenciado a CVM através da PIMEC e é um serviço que nós difundimos todo domingo, inclusive essa lista vai com uma estratégia prontinha e mais um vídeo explicativo dos motivos que me levaram a eleger as 5 top ações da semana. Duvida da efetividade dessa lista? Bom, entre em contato comigo pelo WhatsApp e por lá a gente vai conversando. E aí galera, análise técnica em COAGN3 ou análise fundamentalista nas ações da Cogna? O que você acha? Põe nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião. Quer saber a minha opinião? Quanto mais análise melhor, quanto mais ciência de dados melhor e também uma dica de ouro, observe as notícias a respeito das empresas advindas dos balanços trimestrais que todas as companhias de capital aberto divulgam. E no caso de Cogna, a COAGN3 divulgou o seu balanço 1T23 recentemente, no começo do mês de maio, e vejam a repercussão no formato de notícias, as últimas notícias de Cogna, antes da gente ir para a nossa linguagem principal, o nosso drive principal de decisão de comprar ou não uma ação. Claro que eu estou falando de análise técnica. Eu não vou entrar nessas notícias, tá? Mas eu quero ler o título delas, para a gente verificar a temperatura da empresa perante Os investidores. Saiu no InfoMoney. InfoMoney é referência para você? Para mim é. É uma instituição séria, a gente tem que ouvir, não é? CogN3 Cogna tem salto de 113% do lucro ajustado. Vindo mais para baixo aqui, dei um Google. XP. Cogna CogN3 1T23, se referindo ao balanço, aos resultados do balanço 1T23. Resultados ligeiramente positivos. Suno. Cogna CogN3 reverte prejuízo e anota lucro de 54,3 milhões de reais. Money Times. Cogna CogN3 2 pontos do 1T23 impulsionam as ações. Portar o seu dinheiro. Cogna CogN3 deixa os fantasmas para trás e consolida. Percebam então que a empresa está positivada perante a mídia, ok? A gente já viu isso agora no formato de notícias, as últimas notícias sobre Cogna em mídia aberta. Fui buscar no Google. Mas agora que a gente viu que Cogna está bem na parada perante as notícias, nós vamos para o nosso drive principal decisor de comprar ou não as ações da Cogna. Primeira pergunta que eu te faço, você visa eventualmente comprar ações da Cogna para curto, para médio ou para longo prazo? Importante que você tenha essa resposta na sua mente antes de você ir saindo a investir o seu dinheiro. Preste atenção, veja o seu horizonte, o seu perfil de investidor. Se você pensa principalmente em carregar Cogna para longo prazo, ok? Eu vou fazer uma análise de swing trade, investimentos de curto e médio prazo, vamos colocar entre dois dias e algumas semanas. O que eu percebo aqui? Que me agrada bastante, aliás, volume consolidando, chegando volume robusto, recorrente e que destoa das semanas anteriores. Isso é joia porque, de acordo com uma das premissas de Charles Down, o pai da análise técnica é o incremento de volume que vai sustentar eventual incremento de preço. Então a gente percebe que tem volume no papel, é um papel com alta liquidez. Outro fator importante é devido à análise gráfica. Fundos e topos ascendentes estamos num papel analisando uma ação que está num canal de valorização no curto prazo. E isso começou a ser desenhado lá atrás, na primeira quinzena do mês de abril. Fundos e topos ascendentes. Quem comprou lá atrás, está feliz da vida. Será que tem oportunidade e ainda vale a pena? A pergunta é, vale a pena comprar seu AGN3, as ações da Cogna, após a divulgação do balanço 1T23, que agradou o mercado? Eu tenho elementos mínimos suficientes para dizer que sim, na minha opinião. Não se trata de um fato, se trata de uma opinião, um entendimento pessoal e eu estou compartilhando com vocês. Quando que eu entraria se eu não tivesse pego essa boiada inteira aqui, a ação? Bem aqui embaixo, na casa ainda, de R$1,80, R$1,90. Hoje ela está valendo R$2,66. Foi o preço de fechamento do pregão de hoje, tá? Eu entraria no rompimento da máxima do dia 12 de maio, ok? E, coincidentemente, o preço de fechamento de hoje é justamente o preço máximo do dia 12 de maio, R$2,66. Então, por esse setup, dá pra entrar. Beleza, então. Mas, se você for mais conservador, você pode olhar aqui essas três últimas máximas, praticamente na mesma altura, e você pensar em comprar a partir de R$2,75. Que tal, hein? Rompimento das máximas anteriores. Estamos falando da máxima de hoje, a máxima de ontem e a máxima de segunda-feira. É um setup possível também. Tem preço-alvo pra COAGN3? Na minha opinião, tem sim, depois de R$2,75, R$2,84, R$2,88, R$3,01, R$3,09, R$3,14, R$3,31. A última linha branca aqui pro curto prazo, deixando bem claro pra vocês uma análise gráfica, daqui a pouco uma análise técnica pra swing trade de curto prazo. Então, tá joia. Deixei aqui mapeado pra vocês todos os meus preços-alvo pra COAGN3. Será que chega lá em R$3,31? Digo pra vocês o seguinte, em condições normais, continuando a chegar volume nesse papel aqui, tem tudo pra alcançar os preços-alvo, que na verdade são resistências representadas pela análise gráfica e técnica como pontos de equilíbrio entre pressão comprador e pressão vendedora, visto num outro gráfico que não é analisado aqui, que é o gráfico de oferta e demanda pelas ações, ok? Um fato importante pra você. É interessante que você se baseie em notícias, em análise fundamentalista, monte seu setup pela análise gráfica e análise técnica, mas de forma alguma abra a mão do seu stop loss. Se você for entrar a partir de R$2,75, onde você vai pôr o seu stop loss? Será que ele vai ser um stop loss fixo de 5%, por exemplo? Será que você vai posicionar o seu stop loss abaixo desta mínima do dia de hoje? Ou abaixo desta última mínima, último fundo aqui, que foi R$2,31? De repente colocar o stop loss em R$2,29? Tudo pode ser, tudo pode rolar. Contanto que você mire o seu preço-alvo lá em cima e faça o paralelo entre risco versus retorno, ok? Outro detalhe importante pra você, dá análise técnica agora, hein? Dá uma olhada no OBV saldo de volume. Tá lindo, né? Superou as máximas anteriores, então apoia sim uma eventual nova entrada em COAGN3 para os atrasadinhos que não pegaram essa boiada desde aqui de baixo, tá? Não se esqueçam do stop loss e uma coisa me chama a atenção. Ibovespa numa rota de correção por três dias consecutivos e a ação da Cogna subindo, hein? Hoje subiu 0,7% e acabou fechando a 2,66, mas subiu na segunda muito bem e chamou a atenção. Então tem que prestar atenção a essas ações que estão despontando enquanto o Ibovespa corrige, tá? E mais um detalhe final, dá uma olhada aqui no IFR de 14 períodos, lá na região de sobrecompra. Isso é bom, isso é joia. Tá pressão compradora no papel, né? E o estocástico de 14 períodos lá na região de sobrecompra também. Isso é joia. É a gente torcer para que ele fique o máximo de tempo lá em cima na região escura superior à região de cor azul, tá? Um último detalhe, um detalhe final para quem pensa em comprar COAGN3 além do stop loss é se por ventura o preço não chegar no nosso setup de entrada, que é 2,75, aliás, 2,76 seria ideal porque estamos falando no rompimento de resistência importante em 2,76. Simplesmente se não chegar nesse preço você não entra, ok? Porque aí o papel pode lateralizar ou mesmo sofrer uma correção um pouco maior aqui. Aí a gente não vai arriscar, a gente não entra, tá? E quem for entrar em 2,76, veja lá, hein? Não deixa de operar sem stop loss. Dado o recado, galera, ó, compartilhamos então últimas notícias de COGNA, dicas importantes, análise gráfica, análise técnica e um possível setup para swing trade. Abraço a vocês, ficou até agora, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Se tiver interesse na lista semanal de ações, essa lista vencedora do canal Milhão, só entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu vou colocar aqui de novo para você. Faço questão porque os nossos resultados estão bombando. Mês após mês, lucro recorrente. Temos acertado muito mais do que errado. Quando nós erramos no stop loss, o que a gente ganha nos acertos compensa e vem compensando numa margem interessante. Por isso que eu estou te chamando mais uma vez para você entrar em contato no meu WhatsApp para a gente continuar a conversa por lá. Tchau, tchau!